A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tua beleza inventa o lugar Onde sonhei meu destino Vento ensilhado Passou, não perdi Cheguei no quintal do cerro Não duvidei, mas desci sem falar Ao pé da figueira em que estás Prenda Minha Indoideci de saudade Na cidade tanta gente corre contra o sol Posso ficar A girar, a girar, a girar A girar, a girar, a girar, a girar O mundo já pode parar Mas acelera e vamos no furacão Ama-me, chama-me Estou pronto pra tua mão Prenda Prenda Minha Impresta o teu aconchego No teu colo Vale a vida Nasce e desce o sol Posso girar E ficar, e ficar, e ficar Valeu, Pablo Daqui a pouquinho a gente conversa E um dos principais festivais de cinema independente do Brasil O Cine Esquema Novo Não vai ser realizado em 2017 Em nota divulgada hoje Os diretores curadores do evento Explicam que houve ausência de repasses de financiamento Por parte da Prefeitura de Porto Alegre Principal co-realizador Com a falta de dinheiro O evento ficou inviável esse ano O Cine Esquema Novo Associa mostras cinematográficas E competitivas especiais A oficinas e palestras E era realizado desde 2003 E a gente recebe agora o ator Lauro Ramalho Que veio falar de dois espetáculos O que terá acontecido a Baby Jane Que contracena com João Carlos Castanha E Caio Prates Com direção do Zé Adão Barbosa E também a Inlove Laurita Conversa Secretas 4 Que marca seus 30 anos de atuação Então, Lauro, tudo bem? Bem-vindo Tudo bom, tudo bom, Patrícia Obrigado pelo convite Imagina, sempre as portas abertas aqui A Inlove Laurita São conversas em que tu... Conversas secretas Parece alguma coisa muito misteriosa Ou com assuntos muito diferentes Polêmicos Ou que devem ser conversados assim Ao pé do ouvido Mas não São assuntos que dizem respeito A uma comunidade específica Que é a comunidade LGBT Há muito tempo que eu venho Eu nunca fui um militante Desta causa Mas há muito tempo que eu venho Procurando entender E questionando junto a essas pessoas Como é que se desenvolve O trabalho de algumas ONGs De algumas instituições De algumas associações Associações que são voltadas Para esse tema Então, a gente tem trazido Essas pessoas para conversar Lá no Vila Flores Que é um espaço super bacana Dessa cidade É um ponto de cultura Muito interessante Lá agora existe o Teatro do Abelardo Que é um teatro De uma sala Para 50 a 60 pessoas Então o ambiente Já é intimista E então já tem Esse clima Não é de conversa Mais descontraída Falando um pouco Claro, com muita seriedade Com muita responsabilidade Sobre esse assunto Que é muito importante Mas também com alguns toques De humor Que é característica Do meu personagem Então a gente tem levado Transsexuais Travestis Transsexuais Masculinos Que agora Estão saindo um pouco Estão aparecendo um pouco mais Há pouco tempo atrás Eles eram completamente invisíveis Para a sociedade Agora eles já existem Como indivíduos Enfim E tem histórias muito interessantes Para contar Sempre que eu digo Que lá a gente vai ouvir Muitas histórias De amor De dor Mas também de muita superação Então eu acho Que é muito importante Nesse momento Que a gente está vivendo Que o país está vivendo Eu acho importante Esse tipo de conversa Sim Laura, são 30 anos De trajetória como ator Não sei se 35 35, um pouco mais E 15 Um pouco mais de Laurita Também Como é que a Laurita Se tornou uma jovem senhora Eu não sei Ela amadureceu Assim, como é que tu Traze ela agora É, a Laurita Estava com seus 20 e poucos anos Começou muito por acaso Assim, com uma necessidade Digamos, de expressão Do trabalho artístico Não é Eu via Num personagem feminino A possibilidade Também de fazer algo De realizar algo Dentro de um ambiente Que não fosse o teatro E que pudesse ajudar No meu trabalho de ator Que pudesse ser um exercício Então Por esses palcos Menos convencionais Eu aprendi muita coisa Principalmente a arte do improviso Junto com a Laurita Leão Me apresentei Em lugares Quase todas as casas noturnas Dessa cidade Dos anos 80 até agora E em outros espaços E isso ajudou muito No meu trabalho de ator No palco Então se eu hoje Eu posso dizer Que eu sou um ator Um pouco melhor Eu agradeço muito A Laurita Por essa Por ter ajudado Por essa Por ter me conduzido Até aqui Muito legal O que terá acontecido A Baby Jenny Bom, a gente conhece Essa história É de um Que tem uma força dramática Muito, muito forte Do cinema Exatamente Como é que tu Castanha estão trazendo Porque a gente Também Não tem como não Associar vocês com humor E essa não é uma história Exatamente de humor Não, não é nada de humor É um terror psicológico É a história de duas irmãs Que no filme São interpretadas Pela Bette Davis E pela Joan Crawford Atrizes Atrizes de Grande Grande De Na época Acho que nos anos Trinta Quarenta Eram as grandes Atrizes de De Hollywood E Que tiveram Problemas em suas carreiras Tiveram sua fase De ostracismo Como todo artista tem E aí Por indicação Da Joan Crawford Elas resolveram montar Esse 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 filme Que é Originalmente É um romance E foi um sucesso Extraordinário E como elas já não tinham Uma relação muito Agradável Digamos assim Elas tinham Um pouco Tinha um pouco De indisposição Nos No set Tem histórias maravilhosas A respeito De todas As filmagens Como Por exemplo Uma delas Em uma cena Que é carregada Colocar pedras Nos bolsos Para prejudicar A outra atriz Então Tinha essas picuinhas E a gente levou isso Um pouco para o palco Também Claro que eu e o João Carlos Mais o Caio Prates Que é o outro ator Nós somos amigos De longa data A gente tem Mais de 20 anos De experiência Junto em teatros Nós já fizemos Outros espetáculos juntos E a gente teve Dois caminhos O Zé Adão Que dirigiu o espetáculo Ele Deixou Nos deixou Muito à vontade Para a gente Transgredir um pouco mais Ou seja Deixar esse espetáculo Mais engraçado Mais divertido Quase beirando A caricatura Ou fazê-lo De verdade Trazendo Esse espírito Verdadeiramente Forte Intenso Dessas personagens E a gente preferiu Por esse caminho Então a gente faz O espetáculo Exatamente como ele acontece No filme E no livro Claro com as cenas Mais impactantes Mais emblemáticas De uma maneira Extremamente convincente E verdadeira E isso Pelas figuras Que nós somos Não é? Pelos atores Que somos Isso tem um pouco De humor Por parte do público Mas a história Não é engraçada Ela não é divertida Pelo contrário Ela é bem pesada E quando tu traz Ela sempre é uma obra Em aberto E que tu pode interpretar Claro e a gente pode Transformar sempre Isso que é importante No teatro Eu acho que o teatro É uma das artes Que mais pode ser transformada E a música também Porque elas acontecem ali Naquele momento É ao vivo Então Eu acho muito interessante A reação das pessoas Porque elas vão muito esperando Uma grande comédia Uma comédia escrachada Não é Claro que o público Não sai decepcionado Porque a história É muito envolvente É muito interessante Mas Eu gosto muito Dessa coisa De surpreender É sempre bom Tá bem Vamos dar um serviço aqui Então I Love Laurita Conversa Secretas 4 Amanhã às 8 da noite No Teatro da Belardo Que fica lá na Vila Flores Rua Hoffman 459 E o que terá Acontecido A Baby Jane Até 1º de julho Sextas e sábados Às 8 da noite No Teatro do Sesc Que fica na Alberto Bins 665 É isso Exatamente O teatro super confortável Com o ar-condicionado Funcionando perfeitamente Com uma cafeteria ótima Com lugar para estacionar Sempre é bom falar isso O Teatro do Abelardo Também tem suas comodidades É bom falar para também Estimular as pessoas A saírem de casa Bacana E aquilo Vá ao teatro Vá ao teatro Prestigie os seus artistas Porque tem muita coisa boa Que acontece nessa cidade Obrigada Laura Uma dica antes do intervalo Hoje a partir das 5h30 da tarde Ocorre a segunda edição Do Fete de la Musique Em Porto Alegre A programação promete Movimentar a cidade Em alguns dos seus principais pontos Culturais de forma completamente gratuita Trata-se de um evento Que começou na França Nos anos 80 E hoje acontece no mundo todo Aberto a todos os gêneros E estilos musicais Tanto para músicos profissionais Como amadores Hoje mais de 120 países E 340 cidades Colocaram a Fete de la Musique No cenário atual Anual, desculpa Entre as atuações Que farão parte Da segunda edição Da Fete de la Musique Na capital gaúcha Está o músico Ney Lisboa Que prepara um concerto Intimista No quintal cultural Todas as atrações E pontos culturais Que fazem parte Do mapa da música Podem ser conferidos No site da Aliança Francesa Que está aí No teu vídeo Resistirá Até depois Do fim do mundo Nós dois Seguindo juntos Enquanto o céu desmoronar Está saindo para adjantar Logo depois Do fim do mundo Nós dois Seremos tudo Tudo que existe para amar Que vive Para contar Sabe-se que dia vai chegar O Bloco da Laje Acredita que inverno E carnaval Combinam E por isso Essa sexta é noite de folia Com a gente aqui Está o produtor Tiago Piradira Para nos contar um pouco mais Sobre o carne inverno Oi Tiago Tudo bem? Tudo bem Patrícia Bom, pelo menos Protegido do frio O pessoal vai estar Com certeza Dois minutos Depois que começa Já não tem inverno Que resista Qual é a ideia Do carne inverno Então Carne inverno Que está na segunda edição Esse ano A gente vai fazer No Bar Opinião Dessa vez É justamente Um desejo Que o Bloco tem De seguir as suas atividades Também no inverno Tem muita gente Que fala Que carnaval Tem que acontecer O ano inteiro A gente também acredita Que carnaval Não tem momento Para acontecer Ele acontece Quando a gente deseja E dessa vez A gente vai Então trazer Para as pessoas Essa grande festa Que vai acontecer Embalados aí Por também Os festejos juninos De inverno No Bar Opinião Com o Show da Laje Junto também Com a discotecagem Do DJ Malik E da DJ Nani Hills Então vai ser Uma festa Certamente Bem pomposa Para quem quiser Que é o espírito Que é o espírito carnavalesco De inverno Segue com marchinha Segue todo o ritual De fevereiro Segue todo o ritual De fevereiro A ideia Como eu te disse antes É a gente Colocar fogo No frio Que está assolando A cidade Vai ter o show Então do Bloco Que vai contar Com os hits Mais tradicionais Que a gente já vem Cantando e fazendo Como o Evoé Como o Jesus Pregadão Como músicas autorais Música de outros cantores Que a gente canta também As novidades Que chegaram para esse ano No carnaval de rua Como a nossa cúmbia O Pan Então vai ser assim Um show De quase duas horas Para a gente relembrar Um pouco do carnaval Para a gente celebrar Esses seis anos E esse caminho Já de entrada Para o sétimo ano De carnaval Do Bloco da Laje Que é um bloco Totalmente independente Que acontece na cidade E Tiago Como é que tu vê Porque em tempos De uma onda Um pouco conservadora Tu acredita que o carnaval É um símbolo De resistência? Com certeza Eu até diria mais Não um pouco Mas bastante Conservadora O momento que a gente Está passando Vivendo O carnaval E o Bloco da Laje A gente acredita Que em primeiro lugar A gente traz Leva para as ruas Ou leva para as festas Que acontecem em lugares Que não são lugares públicos A nossa indignação Enquanto sujeitos Artistas Porque a ideia Tem na nossa cultura brasileira Tem na nossa cultura brasileira Uma ancestralidade Muito presente Nas manifestações De carnaval E a gente acredita Que a alegria A catarse dionisíaca Que perpassa Sobre o Bloco da Laje Ela é um antídoto E ela é uma arma Muito potente Que a gente tem Da alegria Da transformação Do espaço Da transformação Do corpo A partir das relações Entre as pessoas Bacana A vida longa Então é esse Bloco da Laje A todos os outros blocos E que independente de mês Que eles façam a festa Vamos dar o serviço aqui Vamos Carne Inverno da Laje Sexta 23 Às 23 horas No Bar Opinião José do Patrocínio 834 Os ingressos Exatamente Os ingressos então Estão vendidos no site Da blueticket.com.br Ainda tem ingressos a vendas Então as pessoas Por favor corram Porque os ingressos Estão acabando E depois não vai adiantar Chorar que perdeu o baile E até sexta-feira A gente acredita Que vai vender tudo E vai ser uma grande festa É bacana Boa festa então Obrigada A todos os convidados Pablo vamos te ouvir Mais um pouquinho então Por favor Foi Pra ver o mar Que você Me deixou aqui Sei Olhar pra trás E me contar O que te faz feliz O nó No meu cantar O calor Calor O mais belo O mais belo de mim Que era Acreditar Na brisa Que beija o mar Quem não chora Quem não chora Num aceno de calar Se alguém foi embora Só pra ver o mar Só pra ver o mar Poeira 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 O nó O nó No meu cantar Calor Calor O mais belo De mim Que era Que era Acreditar Na brisa Que beija A alma Quem não chora Quem não chora Num aceno de calar Se alguém foi embora Só pra ver o mar 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 E o músico Pablo Lanzoni apresenta, nesse domingo, Poa MVD, seu álbum de estreia. Primeiro disco de canções que traz suas composições e parcerias. Pablo, bem-vindo ao Estação. Obrigado, Patrícia. Esse disco que está na minha mão também está em mídias digitais, né? Sim, ele está em mídias digitais desde o começo do ano. Ele foi lançado, Poa Montevideo, em janeiro, aqui em Porto Alegre. E após o show do lançamento, ele foi disponibilizado nas mídias tradicionais, né? E também no disco físico, que é o que eu estou fazendo no segundo show de lançamento agora, no domingo. Sim, são dez faixas e tem parcerias, participações. Conta um pouquinho, assim, como é que foi esse trabalho. Quem é que está junto contigo? Esse disco é uma produção gestada e nascida entre Porto Alegre e Montevideo. Ele foi feito com gravações lá na capital uruguaia, produzido pelo Sebastián Rantos e pelo Diego Jansen, que são dois músicos uruguaios, e com algumas gravações e participações aqui em Porto Alegre. E eu apresento a composições minhas e algumas parcerias com o Leonardo Ribeiro, com a Joana Lopes Pereira e com o próprio Sebastián Rantos. E ainda tem dois temas, um tema do Mário Falcão e um tema do Mário Falcão com o Alexandre Vieira, que é o primeiro tema que eu toquei agora, que é o Chama-me. O nome aqui é uma referência geográfica, né? O Uruguai te traz esse fascínio? Explica um pouquinho. Sim, quando eu estava imbuído do nascimento desse primeiro disco, eu comecei a fazer algumas trocas com o Sebastián, através de um outro projeto que eu participei, que é o José Martim Canto, e querendo incorporar algumas sonoridades advindas da música do Uruguai nesse trabalho. E, de uma incorporação que seria de sonoridades, acabou nascendo um disco que foi produzido lá e produzido aqui. Então, se simplificou esse desejo inicial de trazer algumas questões da Murgui, dos Tambores de Candombi, para um projeto completo que transita entre essas duas cidades. Tu vai apresentar esse disco, então, no domingo, lá no Fonfon, né? Como é que tu está pensando em mostrar o show? O show, eu vou estar acompanhado do Zé Ramos, na guitarra, do Fernando Espilar e ao piano, do Gabriel Nunes no baixo e do Fernando Cessé, na percussão. E ainda eu terei participações especiais do Mário Falcão e do Alexandre Vieira e da Marisa Rottenberg, que também cantará comigo. Bacana. Bom, tu és professor, regente, assim, quais são os outros planos para o segundo semestre? Eu sou professor no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, sou professor de música e do projeto Prelúdio, que também funciona lá. E, para o segundo semestre, eu tenho intenções de tocar esse lançamento, fazer outras atividades, ocupando os espaços que fornecem possibilidades para a música autoral aqui na nossa cidade. Muito bem. Então, ó, Pablo Lanzoni, show, domingo, 25, às 8 da noite, no Café Fonfon, que fica na Vieira de Castro, número 22. E eu acho que é isso. A edição de hoje do Estação Cultura fica por aqui. A gente se despede com mais uma música do Pablo Lanzoni. Tchau e até amanhã. Vamos lá? Tchau. 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 Pra te levar Eu me desfaço Em tantos pedaços Percorro os deslizes Pra te abandonar Invento pretextos Que nem mesmo aceito Que nem mesmo aceito